O mundo foi abençoado com animadores incríveis. Walt Disney, Hayao Miyazaki, Walter Lantz, Maurício de Souza, que no Brasil também, claro, né? Já tá em um nível internacional. E por último, e mais importante do que todos juntos, somados e multiplicados, Brasil Sem Cinema. Esse gênio contemporâneo é praticamente o Maurício de Souza. Depois de ingerir 200 gramas de nióbio. Sim, são eles mesmos. Uma animação desse calibre, óbvio que é muito cara. E como os produtores queriam investir milhões na animação esse, milhões de dólares na animação esse, infelizmente faltou verba pra dubladores. Eles contrataram um motoboy qualquer pra dublar o Kiko. Muito legal. Mas pro Chaves, infelizmente, teve que usar a voz do Google. Mas sinceramente, quem percebe que não é alguém que tá falando, que é a voz do Google? Sim, são eles mesmos. Eu mesmo já vi a animação umas, não sei, umas 500 vezes. Eu vejo todo dia, depois de acordar e antes de dormir. Venho fazendo isso já faz alguns anos. E eu fui perceber ontem só que não é alguém que tá falando. A Mônica Ventura nem vai saber que foi a gente que pegou, né? Não mesmo. Nem dá pra perceber. Só percebe quem já é do meio, quem já entende das coisas quando o assunto é dublagem. Chuife, chuife, sniff, sniff, sniff. Nem dá pra perceber. É aqui que a parada começa a ficar assustadora. O Chaves da oitava dimensão, junto com seus amigos deformados, tem algo que ele chama de ideia. Ideia, entre muitas aspas, é como ele chama quando ele decide causar mal pra outros semelhantes. Ah, gente, eu tive uma ideia. Vamos pegar esse coelho azul aqui e sair correndo. A Mônica não vai saber quem pegou. Que loucura! Em outras palavras. Pessoal, tive uma ideia de sequestrar alguém, visando causar mal pra outro alguém, pois o rancor transborda do meu coração, motivado pela impunidade. Então vamos. E a turminha doente ainda concorda com tudo isso. É normal. Pra eles é normal. Eles destrói a vida de alguém só pela zoeira. Só pela brincadeira. A doença, né, a gente pode perceber que é uma coisa séria. A Mônica Dentura nem vai saber que foi a gente que pegou, né? Não mesmo. Aqui, claramente, quem tá assistindo percebe que a turminha tem ódio. E o ódio é gratuito. Aqui temos uma das cenas mais tristes de anime de todos os tempos. A Mônica, ela tá tão triste, tão arrasada, tão acabada, que ela, ao invés de chorar lágrima, ela chora plasma. Fica grudado no que era pra ser seu rosto. Ai, eu tô com vontade de chorar. Depois de ter dado depressão na Mônica e quase gerado um infarto fulminante nela, o Kiko se arrepende profundamente e decide por um fim na sua vida de criminoso. Fiquei com dó da Mônica. Acho que vou lá entregar o coelhinho pra ela, coiterinha. Blá, 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 blá. O Chaves e a turminha de psicopata, com a expressão da palavra, desculpa, desculpa dizer, eu tô ficando um pouco revoltado aqui. O Chaves e a turminha de psicopata já tá conformado que nasceu pro crime e manda essa. Não tá, Kiko. Se você quiser entregar, entrega. A gente vai dar o fora daqui. Vamos, galera. Vamos, vamos, vamos. Foda! Olha. Que filhos da p... A outra coisa que eu esqueci de falar é da impecável trilha sonora dessa obra de arte, claro. Que também, como todo o resto, né, a dublagem... Vamos, galera. Vamos, vamos, vamos. É, a animação em si é muito boa. Essa música, por exemplo, combina bastante com o momento dramático de uma pessoa que, ao vivenciar as consequências dos seus atos, acaba se arrependendo. Sente só o drama que essa música deu pra cena. É, na minha opinião, à frente do tempo, colocar uma música dessa no momento que era pra ser triste. É de uma genialidade. Eu sonho com um dia que as produtoras de filmes aprenderem com o Brasil sem cinema. Agora, quando a gente começa a se simpatizar com o Kiko, ou o que era pra ser o Kiko, ele chega na Mônica e manda essa. Meu Deus, que sociopata. O bicho que teve a ideia de furtar a Mônica estoura os sentimentos dela, faz ela quase se matar de tão triste. Depois chega e coloca a culpa nos outros que tava lá influenciado pelo mau caráter do Kiko. É, assim, ele é que nem um animal selvagem. Você pode confiar, dar carinho, dar casa, dar amor. Só que em qualquer momento, a natureza selvagem do animal vai se revelar e vai acabar aí te matando ou coisa pior. E a Mônica, claro, inocente, tá aprendendo ainda, né? Seduzido pelas capacidades de manipulação do Kiko, acredita em tudo que ele diz. Aí eu vim aqui te devolver a ela. Você merece um beijinho. Muito obrigada, Kiko. Do nada dá um deneneno no Kiko. O Cebolinha começa a zoar o Kiko simplesmente porque é isso que crianças fazem. E agora a parada começa a desandar ainda mais. O Kiko tá na bolando. O Kiko tá na bolando. O Kiko tá na bolando. Não estou numorando coisa nenhuma. A Mônica me deu um beijinho de agradecimento por eu ter entregado com a Ayu para ela. Ora, pois, Então prova que você não tá na bolando a Mônica. Vai lá na Mônica e trai o coelhinho dela pra nós. Você deve tá pensando agora. Ah, como vai fazer isso? Claro, claro, ele já se arrependeu do seu exato. Não vai cair na lábia do Cebolinha. Você tá errado. Essa eu quero ver. Então tá, pra provar que não estou a namorar a Mônica vou lá e pegar o coelho dela. Cebolinha, atiçou os instintos de criminoso com essa provocação do Kiko. E o que aconteceu, meus amigos? é o pior possível. Espera um pouquinho que eu já ganho. Ei, cadê meu coelhinho? Deve ter sido o Cebolinha que pegou e saiu correndo. Agora ele vai ver só. Só que dessa vez foi diferente. A Mônica já cansou. Eu não aguento mais isso aqui. Claro, claro. No berço ela já estava sendo humilhada, uma coisa horrorosa. E ela decide por um fim nas trollagens. E qual que é a melhor maneira de dar um fim na zoeira de forma pacífica? cometendo homicídio qualificado. Vocês vão ver só. Olha o que você acabou de fazer, Mônica. Mônica, não acredito que você fez isso com eles. Mônica, não precisava exagerar desse jeito. Tu deve estar aí pensando. Ela não matou os dois. Devem ter só desmaiado com a pancada. É... É só uma pergunta que eu tenho que eu tenho pra fazer pra você. Gente desmaiada e enterrada. Ufa! Ainda bem que foi tudo um sonho. Sonho que nada, Mônica. a Mônica pegou 29 anos de cadeia e todos viveram felizes pra sempre. Não, nem tão felizes assim, pois os fantasmas do Cebolinha e do Cascão passaram assustar a Mônica pelo resto da vida dela. E esse foi só mais um dia normal na terra da turminha do Chaves da Mônica com bronquite no cérebro. Lembre-se sempre, crianças, se resolver cometer homicídio doloso com seus amiguinhos só porque eles fizeram uma zoeira, você coi sério risco de ir pra cadeia. Até a próxima. Roda!